Música Meu Deus do céu, tira aqui pra mim, Walter Tira aí, Walter Tira aí, Walter Atirei, pô Meu Deus do céu Então, pessoal, esse é o nosso presidente de norte a sul do país Como vocês estão vendo aí, a periferia de Brasília Estou visitando hoje aí o pessoal, o pessoal muito alegre Agora, pessoal, vamos fazer um desafio aí Vamos ver se o rapaz que está com 55% das pesquisas Pode pegar uma moto e fazer a mesma coisa A mesma coisa e ser bem recebido assim Então, pessoal, valeu, até o próximo vídeo Música 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 Tomarido aqui, tomando com o meu marido Aqui é o presidente Jair Bolsonaro Tudo bem com a senhora? Eu não estou acreditando, rapaz Bota na imagem, bota na imagem, hein Bota na imagem Presidente, eu estava com vergonha de tirar foto de seu Porque eu estava sem sapato, hein? Não gosta mais de chance, senhor melhor Não acredito, meu presidente O presidente pode tirar foto com o neném? Pode, sim Música 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 Muito obrigado, viu? Deixa a atenção em voltar um pouquinho Tamo junto! Valeu! Valeu!